Salve, salve minha tropa! Quem fala assim é o Mano Charlin. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Tamo no rumo dos 2 milhões de inscritos e eu conto com o apoio de vocês. Então, vamo que vamo. O canal tá ativaço. Tamo crescendo cada vez mais, né? Foi um crescimento exponencial esse mês aí, uns 10 mil inscritos. E, cara, vamo que vamo. Vamo pra cima. E vamo pra cima do problema, cê sabe. Rapaziada, o vídeo vai ser sobre o Joãozinho VT, tá ligado? E o Tuto. Eles meio que, tipo, falaram sobre essa parada, esse tema que é, né? A prata na cara, o ouro na cara e tal. Falaram ali meio que entre linhas, meio que por cima ali, dentro do podpá, tá ligado? Mas antes aí, você que tá assistindo, mano, eu vou pedir pra deixar o like. E saiu a música do Young Bunny, ele fez uma diz atacando, né, rapaziadinha? O Japa e o Rafa Moreira, tá ligado? Que ele botou no clipe ali, pisando na cara dos dois e tal. Meio que, tipo, deu uma finetada ali. O link tá na descrição e confira esse clipe completo, beleza? E vamo aqui direto ao ponto, ver o que o Joãozinho e o Tuto falaram no podcast em relação a prata e o ouro. Qual que vocês preferem, rapaziadinha? Prata ou ouro? Deixa aí nos comentários. Eu já usei os dois, tá ligado? Então fica até o final também, que eu tenho uma coisa pra explicar sobre prata e ouro e tal. Algumas paradas de contexto histórico, que é interessante a gente trocar essa ideia, beleza? E vamo ver o que que falou o Tuto e o Joãozinho VT. Joãozinho, nada de prata? Ah, eu não briso, né, mano? Respeito quem usa, mas... Prata é segundo lugar, né? Mas eu... Ah, mandou o lance, mandou o lance! Não, tô falando é as Olimpíadas, pai. A Olimpíada é. Fica a visão. A premiação, quem fica em segundo é prata. Tá louco? Olimpíadas, nada mais que ninguém. Essa foi boa, hein? Essa eu não tinha pensado, não. Vai colocar na música. Vou fazer. Vai ter que fazer a oitava, vai virar álbum. Vai papo reto. Primeiro fica em quem? Na medalha de... O ouro. Segundo fica o quê? Prata. E terceiro? Bronze. E o quarto? Exato. É... Vai ter que estar na próxima. É um abraço. Ano que vem é nóis. Ano que vem é setembro. Daqui quatro anos é nóis, irmão. Quatro anos é nóis. Quatro anos é nóis. Bom, vamos falar ali do contexto histórico da parada da prata e tal, do ouro. A gente tinha feito a referência aqui, falar em relação, né, mano, o Joãozinho VT e o Tuto ali, sobre o Paiva, né? Mas essa treta até que morreu já, né, rapaziadinha? Os caras lançaram a música ali, Tropa Sem Caô, e daí teve outra música lá do Paiva que ele fez em resposta, né, mano? Que ele fala dos Drac, que ele fala do Joãozinho de maneira indireta, todas as respostas, né, rapaziadinha, que teve ali. Mas essa parada já morreu ali. Eu espero que tenha ficado na música ali, não sei se eles vão se resolver também, mas a parada já foi, tá ligado? O próprio Joãozinho nem toca no nome, assim, zoando, assim, desse jeito, assim, sabe? É só falar de tipo de prata e ouro ali, claro, entre linhas. Mas eles conversaram ali sobre ouro ou prata, tá ligado? E qual que vocês preferem? Eu tenho um contexto histórico, mano, que a prata, ela era usada antigamente, né, pelo menos na Roma, na antiguidade mesmo, tá ligado? Como pra identificar os escravos, tá ligado? Na prata, assim, no pescoço, era usada pra identificar os escravos, e tinha o nome dos donos, enfim, tem um contexto histórico meio maligno, meio ruim, né? Até na Bíblia a prata chegou a ser usada ali, era uma referência em relação às 30 moedas de prata, que foi recebida ali por Judas pra atrair o Cristo, né? Então tem todo um contexto, um simbolismo de servidão, por mais que seja, tipo, um item, querendo ou não, pra luxar e tal, essas paradas, usavam prata ali no pescoço, ou muitos usavam metal, né, os escravos, e daí prata era como o escravo mais valioso, uma parada assim, tá ligado? Então, por mais que o uso seja aparentemente belo e valioso, mas tem esse contexto, assim, lá do obscuro por trás, né? É como se fosse uma moeda de duas faces, por um lado ela brilha, mas de outro ela reflete séculos de opressão, dor e até mesmo submissão, tá ligado? Então eu mesmo, assim, tipo, depois que eu descobri essa história, né, essas informações que falaram em relação à prata, e isso dentro de livros, né, rapaziada, na história, tá escrito na história, eu decidi parar um pouco de usar, tô usando mais ouro, tá ligado? Mas acho da hora, eu sempre usei prata, tá ligado? Só acho que depois desse contexto não fez mais sentido pra minha pessoa, tá ligado? Pelo menos pra mim. Inclusive tô vendendo minhas pratas. Eu queria saber o que vocês acham sobre tudo isso, deixem nos comentários, não esqueçam também de se inscrever no canal, compartilhar todos, valeu? Um grande abraço, seu mano Charlin, e é nóis!